Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua, ele não disse espera que eu vou até você, ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu faço um voo, você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer e se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos. Um dia que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que a luz brilhe nos seus caminhos e que a palavra de Deus se concretize, se materialize na sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui lhe convidando para essa prece, para essa oração. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 11, é isso? Deixa eu ver. Hoje é dia 12, segunda-feira dia 12, 12 de agosto. Você sabe que esse número 12 não é só dos apóstolos, dos 12 meses do ano, mas o 12 aí, Jesus disse assim, quando estava indo para a cruz, quando prenderam ele, ele falou assim, olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria aqui, agora, mais de 12 legiões de anjos e acabaria com tudo isso aqui. Jesus estava dizendo, em outras palavras, é porque eu estou me permitindo ser preso para cumprir a missão, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos e me livraria disso. Então, quem sabe, né? Jesus não quis aquelas 12 legiões de anjos porque tinha que cumprir a missão, mas quem sabe você queira essas 12 legiões de anjos hoje operando na sua vida milagres, operando em você maravilhas. Já pensou? Hoje, agora, Deus enviando 12 legiões de anjos na sua empresa, na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, nessa área aí que você está sofrendo, que você está gemendo. Então, nós estamos lhe convidando para uma oração. Não é para mudar de religião, não estamos aqui para falar de religião, não é nada disso. Estamos aqui para falar de fé, para falar de um Deus único que pode e quer transformar a sua vida. E só de você se inscrever aqui no canal, porque não paga nada, não custa nada fazer isso, é só dar um cliquezinho aí, inscrever-se, ativar aí todas as notificações aí nesse sininho, você já receberá uma cobertura de orações. Então, faça isso agora. Escreva aqui também, se você quer incluir o seu nome ou o nome de um familiar para oração, já faça isso agora. Ou também escreva aqui qual é a área da sua vida que você precisa de ajuda, que você precisa de socorro, que você precisa de livramento. E assim, nesse momento, Deus vai abrir os céus e derramar as bênçãos na vida daqueles que, crendo no teu nome, no nome dele, crendo na palavra dele, vão buscá-lo nessa oração. Então, vamos juntos unir a nossa fé, vamos juntos falar com quem resolve, com quem pode mudar toda e qualquer situação, e assim vamos determinar que nessa segunda-feira, que essa semana, ela seja de bênçãos, ela seja de respostas, ela seja uma semana de maravilhas. Se possível, feche os seus olhos, em um nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que privilégio é poder estar aqui na Tua presença, falando contigo e sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor nos atende. O Senhor continua com os ouvidos abertos para nos ouvir, com as mãos estendidas para nos abençoar. a que nós estamos rendidos a Ti, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que sem a Tua palavra, sem a Tua orientação, sem a Tua direção, nós estamos perdidos. Mas, contigo, nós também sabemos que somos mais que vencedores. Contigo, nós também sabemos que saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Contigo, nós vencemos toda e qualquer situação. Então, nesse momento, meu Deus, que o Senhor possa enviar aquelas 12 legiões de anjos para livrar essas pessoas dos males físicos, dos males espirituais. Essa pessoa que está agora desenganada pela medicina, que a saúde penetre no corpo dela. que o Teu poder venha penetrar na saúde dessa pessoa, restaurando os órgãos, restaurando a saúde em todos os aspectos. Toca nas vias respiratórias, na corrente sanguínea, nos músculos, na medula, nos ossos, na pele. Toca, meu Deus, e cura essa pessoa de todo mal. Liberta o cativo, fortalece o fraco, levanta o caído. Abençoa, meu Deus, essa semana. Que essa semana seja de boas notícias. Que essa semana seja de novidades, de portas abertas, de realizações. Assim como a Tua Palavra fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência, que as bênçãos vão alcançar. Aqueles que obedecem a Tua voz, então que isso aconteça agora. Aqueles que estão voltados para a Tua Palavra. Aqueles que estão rendidos ao Senhor. Aqueles que estão se submetendo à Tua direção. Que as bênçãos possam alcançá-los nesse momento. Que a Tua Palavra se cumpra na vida dessas pessoas. Independentemente de religião, de placa, de igreja. Oh, meu Deus, aqui nós estamos falando de um Deus vivo que é o Senhor. Então, opera maravilhas na vida dessas pessoas. Que as portas sejam abertas nesse momento. Que o caído se levante. Que o fraco seja fortalecido. Eu oro, meu Deus, pelas famílias que estão enlutadas. Que perderam seus entes queridos na tragédia da aeronave que caiu nesse final de semana. Ah, meu Deus. Que o Senhor possa consolar, confortar todos que estão enlutados. Deus, eu peço que a Tua luz brilhe na vida dessas pessoas que estão participando dessa oração. Algumas que há pouco estavam entristecidas, angustiadas, depressivas. Que a Tua luz brilhe agora. Que todo tormento acabe. Que toda tristeza vá embora. E que essa pessoa possa colher os frutos da fé. Abençoa os fiéis da Sua casa, os dizimistas, os ofertantes, os que semeiam na Tua obra. Abençoa os inscritos aqui no canal. Que eles sejam cobertos pela Tua proteção. Pelos Teus cuidados. Proteja os Teus filhos. Proteja as famílias. Abençoa esse país, meu Deus. Que no legislativo, no executivo e no judiciário prevaleça a Tua justiça. É o que nós determinamos. Aí onde você está, receba paz. Receba a vida, receba a força. Respira fundo. E receba a presença de Deus. Deus é contigo, minha amiga. Deus é contigo, meu amigo. Ele tem visto a sua dor, as suas lágrimas, as suas lutas. Ele está permitindo você participar dessa oração justamente para Ele enxugar as suas lágrimas. para Ele segurar nas tuas mãos e para você entender que você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus é contigo. Eu lhe abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu estou abençoado. Diga, eu e a minha casa estamos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Caso você queira, a Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, esquina com a Rua Araguari, quase em frente ao Colégio Santo Agostinho. Nós temos culto, né? Nessa segunda-feira, às sete e meia da noite, para quem quer prosperar com Deus, para quem quer destravar a vida financeira, para quem quer alcançar a grandeza de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Se você quer prosperar com Deus, vencer com Deus, então esteja aqui às sete e meia da noite. Se você mora em outro país, outro estado, longe, cidade distante, aí você vai participar virtualmente. mas você de BH, Belo Horizonte, região metropolitana, venha presencialmente nesta segunda-feira, tá bom? Não esqueça de dar o seu like aí, o seu cliquezinho aí nesse joinha, porque quando você faz isso, você nos ajuda a evangelizar. O YouTube entende que o vídeo é relevante, ele mostra o vídeo para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua vida, seu dia, essa semana. Bom dia! Tchau! 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 Tchau!